Esse é um baralho oficial de Bob Esponja, e é óbvio que nele tem os personagens do desenho. Tá legal, mas por que eu comprei esse baralho? Já que o mundo de Bob se uniu ao de Brawl Stars, eu decidi fazer um desafio que também mescla essas duas coisas. Esse é o modo duelos, cujo objetivo é você escolher três Brawlers e vencer os três Brawlers que o seu inimigo escolheu. Mas, e se eu modificasse essas regras? E se esse baralho escolhesse apenas um Brawler de Bob Esponja, cujo eu tenho que derrotar três Brawlers inimigos? É, você não entendeu errado. Teríamos apenas um personagem de Bob escolhido pelas cartas, versus três Brawlers inimigos no duelo. E esse modo é chamado de três versus um. Mas, por que eu acho que isso vai dar certo? Simples. Porque essa semana eu vim gastando as minhas verdinhas comprando as ofertas do Siri Cascudo. Só pra você entender melhor. Eu comprei ofertas extremamente caras, como a do Plankton, por 11.500 verdinhas. Quando eu comprei essa oferta, eu simplesmente finalizei todas as skins que apareceram no Siri Cascudo. Inclusive, com ela eu ganhei alguns Star Drops. Mas vocês acham que a minha sorte é lá aquelas coisas? Óbvio que não, só peguei Star Drop Michuruca, como vocês podem ver. Tá, esse mítico foi até que bom. E o último deles, um Star Drop lendário. Quando eu abri o Star Drop, eu pensei, deu boa. Mas, na verdade, deu mesmo mil vales. Além disso, eu consegui liberar todos os power-ups no nível 3. Mas, será que eles são... Roubados? É, desculpa por eu estar toda mostradinha. Mas é isso que a gente vai descobrir agora. A primeira carta que a gente vai pegar nesse baralho é... O Plankton, do balde de lixo. Ok. Então, significa que eu vou ter que vencer os três Brawlers inimigos com o Plankton Daryl. Tá legal. Significa que eu vou ter que começar a partida sacrificando os meus dois primeiros Brawlers. O meu inimigo vai achar até isso bem estranho, porque, na verdade, é mesmo. Eu tô indo pra cima retão e fui finalizado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o meu 8-bit. Inclusive, dessa vez, eu vou dar até uns tirinhos pra ele achar. É, que se eu quisesse acabar com ele, eu ia acabar. Vocês estão vendo, né? Agora, o bicho pega, porque eu vou ter que acabar com os três Brawlers dele, só com o meu Daryl. Beleza, mano. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ser um pouco sincero aqui, né? Eu vou ficar um pouquinho parado pra pegar a minha ult, enquanto os hambúrguers de Siri estão aparecendo. Velho, esses hamburguitos de Siri aqui são muito bolados, mano. Serião? Que isso? Ó, a gente ulta nele aqui e pega ele aqui, ó. Eliminamos o primeiro Brawler dele! Foi muito bom! Beleza. Eu tô todo amostradinho com esse... Cara, o que é isso? Ah, ele tá com o kit invisível. Que doideira é essa, meu irmão? Toma lá, então. Toma lá. Eu vou ultar aqui, ó. Tomou um rebote e boa! Caraca, foi muito bizarro ver aquele kit invisível, velho. Agora é o Corvo. Ele vai vir de Corvo com tudo e eu vou ter que ficar por aqui, ó. Mano, é um contra um. Eu vou acabar com ele só com o meu Plankton. Nesse modo 3 vs 1 insano que o Lucão tá jogando aqui, tá? Eu só preciso acabar com ele, com esse último Brawler dele. Pra isso dar certo, eu também só preciso... Ai, caramba, cara. Acabei de comer um hambúrguer de siri. Nossa, eu fico rapidão. Isso é legal. Tá, então significa que se ele me der um ataquezinho, eu como hambúrguer de siri. Beleza, posso ultar nele. Posso ultar de novo. Ai, ai, ai! Caraca! Mas o meu coração, ele quase saiu pela... E o nosso segundo Brawler é ele. Patrick Estrela. Ou melhor dizendo, no Brawl Stars, ele é o Buzz Patrick. Que tá com essa espátula de nível 3, meu irmão. A minha estratégia aqui com o Patrick vai ser um pouco mais inteligente do que tava sendo, entendeu? É o seguinte. Eu peguei como primeiro Brawler o Stu. Porque o que significa aqui é que se eu conseguir acertar um ataquezinho sequer, tipo esse ataquezinho aqui, agora eu posso deixar ele me derrotar, eu já tô com a minha ult garantida. O que é muito bom. Afinal, o Buzz com a ult, ele vira praticamente que outro Brawler. Só que eu tô com um pouco de medo, porque eu vou ter que acabar com esse Colt, um Rico e um Spike. Tudo com o meu Patrick Estrela. E o Patrick, se vocês sabem bem, ele é um pouco lentinho. O pensamento dele não é ligeiro. Ele vai quebrar aqui, ó. Mas eu peguei ele antes. Finalizado com sucesso. Cara, o poder dessa espátula é um absurdo. Ela finalizou aquele Brawler como se não fosse nada. Nossa, eu consegui quase me desviar de tudo. O que que é isso? Beleza. Ele já percebeu que eu tô aqui, ó. Ele é maluco, esse cara. Peguei ele e a espátula finalizou. Meus amigos, eu não tô acreditando nisso, tá? Essa espátula realmente é um power-up e tanto. Só preciso pegar esse Spike. É óbvio que ele vai tentar pegar a ult dele. E eu tenho que pegar mais ligeiramente que esse próprio molequinho. Beleza. Boa, Lucão. Deu pra meter a fuga. Pegamos ele. E a espátula finalizou ele, moleque. Por enquanto, meu plano é um sucesso. O meu próximo Brawler é o Seu Sirigueijo. Seu Sirigueijo, tique, pra ser mais sincero e exato. Eu vou comprar essa engrenagem de velocidade, que eu acho que pode ser uma estratégia até que inteligente. E eu dei uma mudadinha na comp. O que que eu fiz? Coloquei Brawlers com pouca vida, porque eu não quero dar ult pros meus inimigos, não é mesmo? Tá, o nosso Stu, a gente usa pra pegar a nossa ult com ele. E pelo visto, esse cara é inscrito do canal, porque ele tá girando. Que da hora, mano. Ele não para de girar. Ó, ó, ó. É o que que tá acontecendo aqui? Alguém pode me explicar? É um duelo infinito. É, cara. Tá, ele é muito fã, cara. E ele não quer me finalizar. Mas tudo bem. O que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Essa partida foi completamente inesperada? Tá, ele não quer acabar comigo, cara. Mas e quando ele vê o meu seu siriguejo? O bicho vai pegar. Ele tá mandando carinhas de felicidade. Eu vou mandar esse Bob Esponja pra ele. Sabe o que é isso? Isso são mais de seis anos trazendo Brawl Stars. O cara quer literalmente doar os troféus deles pra mim. Mas calma lá. Tá, agora o bicho vai pegar. Porque o meu tique siriguejo não tá pra brincadeira, não. Vamos ver se vai ter uma reviravolta aqui. Rapaz, ele vai me pegar mesmo. Rapaz, agora esse cara aqui não quer conversa fiada, não. Meu Deus do céu. Mas esse Ash aqui tá muito roubadão. Beleza. O meu fã não tá de brincadeira. Mas acabei com ele. Meu Deus do céu. Vocês viram o poder disso? Tá, o que que vai acontecer contra um Mou? Ok. O Mouzão tá lá. Eu vou mandar uma cabeçula que esse Mou não vai entender nada. É, na verdade, quem não entendeu nada foi eu. Seu siriguejo. Sabe vender hambúrguer de siri, mas não sabe jogar um duelo. O próximo Brawler é ele. Lula Molusco. E a gente pode escolher ele em três versões diferentes. Eu vou escolher esse brancão aqui que eu achei muito gangsta, cara. E vou colocar uma gear de dano nele. Presta atenção. Como que eu vou conseguir derrotar três Brawlers extremamente roubados como Amps, Edgar e Corvo. Apenas com um Mortis. Eu também não faço ideia, cara. Eu também. Deus me ajuda, por favor, cara. Tá legal. Tá por aqui, né? Fugiu? Não precisa fugir, não. Eu só quero dar um ataquezinho. É básico. Pronto. Peguei a minha ult. Agora eu posso deixar ela acabar com a minha raça. Ótimo. Inclusive, o meu Barley é só pra me fazer de Nilba. É, eu tô com esse Barley pra falar assim, ó. Não, eu sou um piratinha Nilba. Tô chegando aqui. Agora o bicho pega, mano. Que agora eu não posso mais ser derrotado, não. Beleza. O nosso Mortis, ele tá com uma espátula ao redor dele. Eu acredito que esse é um dos power-ups mais roubados, inclusive. Tá, eu coloquei o acessório da pá. Do giro da pá. Porque eu acho que esse acessório pode nos salvar quando a gente menos esperar. Outra coisa que eu vou fazer aqui é esperar a safe chegar. Porque se a safe torar, a gente ainda tem chance. Se ela não torar, a gente não tem tanta chance, não. Inclusive, eu não posso nem gastar a minha ult pra acabar com essa ambush. Porque como que eu vou me curar no Edgar inimigo? Não teria como. Eu vou ficar aqui, ó. Ela acha que eu tô ali. Beleza. A gente vem aqui. Boa! Conseguimos acabar com ela sem utilizar a ult. Agora, a gente tem o Edgar. Que, inclusive, ele tá sem a ult dele. E dá pra gente fazer alguma coisinha? Eu acho. É, eu acho. Eu tenho que torar, mano. Eu vou ter que torar esse autofire, velho. Pode ser muito vergonha alheia. Eu afiar a minha clarinete na parede? Pode. Mas eu preciso arriscar. O gás... Eu vou deixar o gás. O gás, ele tá definindo. Pulou. O molucão! Acabou com o Edgar, que era o mais difícil. Tá. Agora eu não posso cantar a vitória antes da hora. Porque esse corvo pode acabar com a minha laia. Ai, cara. Eu fiquei nervoso, eu admito. Tá. Eu vou ficar aqui até o gás dar uma aparecidinha. Ele sabe que eu tô ali. Ele não quer nem arriscar. Beleza. Ele sabe que eu tô ali. Na verdade, ele pensa que eu tô aqui mesmo. O cara é ligeiro demais. Eu vou vir pra aqui, ó. Ah, ele tá ali. Ele acha que eu não tô vendo ele. A gente dá aqui. Finaliza! Ô, espátula! Na hora que tu tem que... Finalizar! Tu não finaliza, minha filha! Desculpa, Clã. Foi um ataque de rage que eu tive. Eu fiz o mais difícil, cara. As cartas definem. E elas definiram. Send Bochecha. Que vai dar um chutão no traseiro de quem se opor a ela. Pra dar aquela descontraída, eu coloquei um Spike Cocô na comp. Desculpa se tem algum pai ou uma mãe que escuta. Mas não é culpa minha. É que realmente tem um cocô que é uma skin. É um cacto. O que eu tô falando, cara? Tá, só tem que pegar minha ult aqui, tá? É de boa. É só pegar a ult, ó. Um tapinha. Beleza. Daí a gente pode ser finalizado. Eu queria entender como funciona essa espátula melhor. Porque às vezes ela funciona e às vezes ela não funciona. E agora a gente tem o nosso Spike Poop. Ó, vamos fingir que a gente tá no PVP só pra deixar ele nervoso. Agora ele tá achando que a gente é Nilba. Mas a gente não é Nilba. Tamo com a nossa send bochecha. Beleza, cara. E o legal é que a gente tem a torreta que é o próprio Gary. E isso é muito maneiro. Tentar pegar ela aqui, ó. Beleza. Lá. Lá. Rapaz, que doideira é essa? Que tanta bolha de sabão. Que absurdo. Isso revela tudo, cara. Caraca, isso é muito bizarro. De legal. Caraca, que da hora. Ok. Eu adorei. Eu adorei. Beleza, galera. Com certeza esse cara vai pular em mim com o Edgar dele. Então eu tenho que revelar a localização dele o quanto antes. Ele tá atrás dessa parede, certeza. Cadê esse cara, meu irmão? Eu vou colocar a minha torreta aqui, ó. Toma. Toma, seu sacana. Isso é Gary, rapaz. Isso é o Gary. Tá, beleza, pessoal. Tô com a minha hipercarga. E é contra um Larry e Larry. Toma lá, ó. Nossa, mas os lançadores estão muito roubados também com esse novo power up do Bob. Beleza. Toma lá, dá cá. Nossa, mas tá muito forte esse míssel. Eu só tenho que pegar mais um ataquezinho que eu invoco um Gary parrudo. É isso mesmo que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou invocar o Gary mais forte do mundo. Ele não esperava por essa. Ele não esperava essa genialidade toda. Isso! A Sandy tá muito boa pra esse modo, inclusive. A próxima carta ia ser o Bob Esponja. Calça quadrada. Só que, infelizmente, eu não liberei ele ainda. Tamo com 223 mil verdinhas até agora. Eu vou dever essa pra vocês. Me desculpa. Mas, na verdade, vocês que estão me devendo desculpa. Porque o YouTube me falou que 65% de vocês que acompanham o canal não são inscritos no canal. Então, se vocês gostam do meu trabalho e querem me dar aquela força, se inscreve aí, caramelo. Tamo rumo a 6 milhões. É a meta até o final do ano. Um abraço do seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau! É nóis!